O primeiro Hackathon que eu participei da Campus Party mudou a minha vida. Um dos jurados estava presente lá, ele é dono de uma empresa lá dos Estados Unidos. E eles estavam construindo esse projeto nos Estados Unidos. Durante o Hackathon eu acabei construindo um protótipo, que era o que eles estavam trabalhando lá com o time deles. A gente acabou vencendo o Hackathon da Campus Party de 2016. Eu comecei a trocar e-mail, fiz estágio na empresa, fui contratado. Depois a empresa pediu para eu chamar uns amigos meus talentosos. Eu chamei eles. A gente montou um escritório lá na cidade. Depois do escritório a gente chamou mais gente, cresceu muito. Hoje nós somos nove pessoas lá. Agora a gente teve que fazer reforma no escritório para dobrar a capacidade. Quando um campuseiro, quando um participante do evento se inscreve em uma Hackathon, a gente cria um ambiente para ele, onde ele se sinta participante de algo que vai gerar um benefício. Então por isso que os Hackathons dentro da Campus, elas são fundamentais. É uma jornada de transformação para o participante, onde a gente devolve para a sociedade algum tipo de melhoria. As empresas pedem experiência. O Hackathon pode ser uma experiência muito interessante nesse sentido. Eu lembro que o primeiro Hackathon que eu participei, eu não assisti nenhuma palestra. Eu fui para a Campus Party, sentei a bunda na cadeira e fiquei só no Hackathon. Ganhei ele e com isso nunca mais saí da Campus. Fui palestrante na seguinte, mentor de Hackathon, até passar para algumas outras atividades e virar gerente lá dentro. Transformação digital, transformação de mindset, transformação de pensamento. Então fica aqui o meu convite para você participar de um dos Hackathons da Campus Party. E aí